A minha canção é verde A minha canção é verde Sempre de verde a cantar De verde cantei ao povo E fui de verde, de verde Cantar à mesa do rai Tive um amor, triste sina Tive um amor, triste sina Amar a perder alguém Desde então ficou mais verde Tudo em minha voz, o olhar E o meu coração também Deu-me a vida além do luto Deu-me a vida além do luto Amor à margem da lei Amigos são inimigos Para-me disseram todos Só eu de verde fiquei A minha canção é verde A minha canção é verde Canção à margem da lei A minha canção é verde Verde como este poema Que por meu mal Te cantai A minha canção é verde Verde Verde, 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 verde Verde, verde, verde Mas porquê verde não sai? Não sou fadista de raça Não nasci no capelão Eu canto o fado que passa Nas asas da tradição Eu canto o fado que passa Nas asas da tradição Nunca usei negra chinela Nem vesti saia de lista Nunca entrei numa viela Nunca entrei numa viela Eu canto o vento Em Luaradas O conde de Vimeoso O conde de Vimeoso Tangia nas guitarradas O conde de Vimeoso Tangia nas guitarradas Era fidalgo de raça E ficou na tradição Era fidalgo de raça E ficou na tradição Cantando o fado que passa Na rua do capelão Cantando o fado que passa Na rua do capelão A rua do capelão A rua do capelão Morro do capelão Que as cordas fazem vibrar Que me fizeram fadista E não deixam que resista Ao desejo de cantar Que me fizeram fadista E não deixam que resista Ao desejo de cantar A guitarra quer-te tanto Tem por ti tal afeição Que te deu o consentimento Para desvendar-se o tormento Que guardo no coração Que te deu o consentimento Para desvendar-se o tormento Que guardo no coração Em teu peito E não voltava a trinar Se tu não lhe desses vida Ficava para lhe esquecida E não voltava a trinar E se a tens abandonado Não seria mais fadista Mesmo que fosse cantado Morria com ela Sem tuas mãos Sem tuas mãos Guitarrista Deixa que te cante um fado Como quem reza chorando Ao menos de vez em quando Deixa que te cante um fado Como quem reza chorando Deixa que te cante um fado Como quem reza chorando Como quem reza chorando Deixa que te cante um fado Deixa que te cante um fado Que me fale sempre em ti Cantarei de olhos cerrados Os olhos com que te vi Cantarei de olhos cerrados 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 Cantarei de olhos com que te vi Cantarei de olhos com que te vi Deixa que te cante um fado Cantarei de olhos com que te vi Se nunca pude esquecer-te Como é que não posso deixar-te? Se nunca pude esquecer-te Como é que não posso deixar-te? Deixa que te canto um fado Todo o meu sonho está nisto Que depois de o ter cantado Te lembres que ainda existo Que depois de o ter cantado Ai, te lembres que ainda existo Dizem que o fado é saudade Miséria, sofrer e dor Dizem que o fado é saudade Miséria, sofrer e dor Mas o fado é na verdade O sentir do cantador Mas o fado é na verdade O sentir do cantador Em cada palavra sua Em cada verso cantado Em cada palavra sua Em cada verso cantado O cantador insinua A tristeza do seu fado O cantador insinua A tristeza do seu fado Não canta por simpatia Não canta para viver Não canta para viver É que cantando alivia Um pouco do seu sofrer É que cantando alivia Um pouco do seu sofrer Tornando tão magoado O timbre da sua voz Tornando tão magoado O timbre da sua voz Que o fado fica gravado Na alma de todos nós Que o fado fica gravado Na alma de todos nós Caminhando sem destino A passear o menino Seu a Virgem Maria Caminhando sem destino Caminhando sem destino A passear o menino Seu a Virgem Maria E por dito ao secundão Levando Jesus pela mão Foi até a moraria E por dito ao secundão Levando Jesus pela mão Foi até a moraria Uma guitarra trinava Quando Maria passava Nesse doce entardecer Uma guitarra trinava Uma guitarra trinava Quando Maria passava Nesse doce entardecer Nossa Senhora parou E tristemente escutou Tão amargo padecer Nossa Senhora parou E tristemente escutou Tão amargo padecer E Jesus amargurado Por ver assim torturado O rosto que tanto amava Perguntou em voz dorida A guitarra como vida A razão porque chorava Perguntou em voz dorida A guitarra como vida A razão porque chorava Não sabe a guitarra Não sabe a guitarra dar A razão do seu penar E Jesus fica zangado Não sabe a guitarra dar A razão do seu penar E Jesus fica zangado E diz então a Maria Não gosto da moraria Chorar assim é pecado E diz então a Maria Não gosto da moraria Chorar assim é pecado E por castigo divino Nosso Senhor pequenino Diz a guitarra vencida E por castigo divino E por castigo divino Nosso Senhor pequenino Diz a guitarra vencida Magoaste-me Minha mãe Pois a chorar também O resto da tua vida Magoaste-me Minha mãe Pois a chorar também O resto da tua vida Eu tinha umas asas brancas Asas que um anjo me deu Que em me alcançando da terra Batia e as voava ao céu Veio a cobiça da terra Vinha para-me tentar Por seus montes de tesouros Minhas asas não quis dar Deixei de escrair os olhos Do céu alto e das estrelas Vi entre a nevo da terra Outra luz maior do que elas E as minhas asas brancas Asas que um anjo me deu Pena a pena me caíram Nunca mais voei ao céu E as minhas asas brancas Asas que um anjo me deu Pena a pena me caíram Nunca mais voei ao céu Pena a pena me caíram Cá é chuva Do céu cinzento Que não tem razão de ser Cá é chuva do céu cinzento Que não tem razão de ser Até o meu pensamento Ai, tem chuva nele a escorrer Até o meu pensamento Tem chuva nele a escorrer Tenho uma grande tristeza Acrescentada que sinto Quero dizer Quero dizer-me a mais pesa O quanto comigo minto Quero dizer-me a mais pesa O quanto comigo minto Que o grande jeito da vida É pôr a vida com jeito Que o grande jeito da vida Que o grande jeito da vida Que o grande jeito da vida É pôr a vida com jeito Murcha rosa não colhida Murcha rosa não colhida Como a rosa posta ao peito Murcha rosa não colhida Como a rosa posta ao peito Sou como a praia que invade O mar que torna a descer Sou como a praia que invade O mar que torna a descer Mas nisto tudo a verdade Lá é só eu ter que morrer Mas nisto tudo a verdade Lá é só eu ter que morrer Por ti cheguei a amar o desumano E fiz da minha angústia amor total Vi florir primaveras todo ano Nunca ninguém te amou com amor igual Vi florir primaveras todo ano Nunca ninguém te amou com amor igual Por ti bastava a sombra Fugiria do teu olhar no meu insatisfeito E tudo o que não tinha Eu sempre sentia Como quem tem dois corações no peito E tudo o que não tinha Eu sempre sentia Como quem tem dois corações no peito Por ti Por ti gastei a face da alegria E andei morrendo um pouco em toda a parte Embriagaste a luz de cada dia Dos dias mais belos da minha idade Como por ti reinventei Como por ti reinventei lindas palavras Nas mãos de boiro e estrelas só por ti E nada te bastou Nada aceitavas Mas roubaste o melhor que havia em mim E nada te bastou Nada aceitavas Mas roubaste o melhor que havia em mim Província minha província Como agora me lembrais Cheiro de terra molhada Resina dos pinheirais Província minha província Como agora me lembrais Canções na pisa do vinho Tu a vires a boiar Esfolhadas, esfolhadas Ai bailaricos na praia Pelas cortas do argaço Tiras viras e gozas Verde gaio, verde gaio Minha viola brejeira Aqueles beijos contados Os dedos daquela mão Por quantos deles não vão? Os homens à pedição Os homens à pedição Província minha província Como agora me lembrais Cheiro de terra molhada Resina dos pinheirais Resina dos pinheirais Província minha província Como agora me lembrais Bruxarias e ladrões Certa mão branca nos muros Vozes na caça deserta Ai o vento, noite o medo E a madrugada aos poetas As morfas rosgas e as rumareis Mucidade, oh mocidade Capelinha de São Bento Carreirinhos ao luar Por quantos deles não vão? Os homens à pedição Que logo a morte vai dar Província minha província Província minha província Como agora me lembrais Cheiro de terra molhada Resina dos pinheirais Província minha província Como agora me lembrais Meu bergantim foi-se ao mar Foi-se ao mar e não voltou E numa praia distante Meu bergantim se afundou E numa praia distante Meu bergantim se afundou Levava mastos pintados Bandeiras de todo o mundo E soldadinhos de chumbo Na coberta perfilados E soldadinhos de chumbo Na coberta perfilados Meu bergantim Meu bergantim onde vais Que te não posso avistar Bergantim, meu bergantim Meu bergantim Quero partir rumo à mar Bergantim, meu bergantim Quero partir rumo à mar Foi-se ao mar e não voltou Foi-se ao mar e não voltou E por sete luas cheias No areal se chorou E por sete luas cheias No areal se chorou E por sete luas cheias No areal se chorou E por sete luas cheias No areal se chorou E por sete luas cheias No areal se chorou Música Meu amor é o martírio maior da minha vida em pedaços Desde a tarde desse dia em que ao longe se perdia Para sempre o som dos teus passos Desde a tarde desse dia em que ao longe se perdia Para sempre o som dos teus passos Saudades fazem lembrar Silêncios do teu olhar Segredos da tua voz E essa antiga melodia Que o vento narramaria Murmurava só para nós E essa antiga melodia Que o vento narramaria Murmurava só para nós Lembras-te daquela vez Quando eu cantava a teus pés Trovas que não tinham fim Quando o luar prateava E quando a noite orvalhava As rosas desse jardim Quando o luar prateava E quando a noite orvalhava As rosas desse jardim Jardim distante E deserto Sinto tão longe e tão perto O passado que te ensombra Devaneio Irrealidade Silêncio Silêncio Sombra Saudade Saudade Silêncio E sombra Devaneio Irrealidade Irrealidade Silêncio Sombra Saudade Saudade Silêncio E sombra